E aí pessoal, beleza? Eu vou estar gostando pra vocês nesse vídeo aqui Como se prepara o pó de coco Pra usar em aquários de quilifixes anuais Bom, primeiro de tudo, eu acho que escolher pela marca, né? E pelo tipo de pó de coco Ó, nunca deve ser fibra, tá? Deve ser o pó mesmo Geralmente vem escrito na embalagem E as marcas, assim, tem várias marcas Mas alguns tem fungicida Outro tem pó de serra Pó de serra não serve, tá? Tem que ser pó de coco mesmo E nove em cada dez criadores que eu conheço Prefere essa marca aqui, ó Coco verde Aqui no Rio de Janeiro é tranquilo de achar Não sei aí no estado de vocês Mas eu compro esse saco aqui De 500 gramas, dá pra fazer 3 litros Eu abro ele e despejo metade do saco Num balde de 5 litros Tá? E a continuidade aí Eu vou estar mostrando pra vocês O processo de estar Primeiro desinfectando Esse pó de coco aqui Que eu tirei do saco É? Então vamos aí pra próxima etapa Pessoal Dando continuidade aí Na segunda etapa do processo De desinfecção E Retirada do excesso de tanino Bom Fervura na água Tá? Deixar a água ferver E despeja aí no balde Até ele dar uma esfriada Deixa uma meia hora aí Isso aí Pra poder dar uma esfriada E depois disso Você Deve retirar essa água Bota aí num Coador de café aí E deixa aí escorrer essa água Por quê? Olha O excesso de tanino É uma coisa Bastante complicada Porque A água fica muito escura Né? Muito escura E pode ter Muito caldo aí Geralmente essa água aí Que sai Ela tem restos aí De De patogênero Ou então É Sujeira também Então é muito importante Que você tire essa água Tá? E Geralmente Demora umas Umas três etapas aí De fervura escorrer Fervura escorrer Fervura escorrer Tá? Eu costumo Fazer esse processo Umas três vezes E na última vez Eu deixo de água de molho Essa água de molho Com sal grosso Tá? Em 24 horas aí De sal grosso E depois disso Vocês vão ver aí O processo Como é que é Bom É Sobre Tem gente que Que Acha melhor Primeiro Passar na peneira Uma peneirinha Fina De cozinha mesmo Esse pó Antes de ferver a água Porque deixa Você retira As cascas maiores Os fiapos maiores De coco Reserva eles E deixa somente O pó E outras pessoas não Bom Eu já usei aqui De duas Das duas formas E atualmente Eu estou usando Assim direto Coloco aqui No balde E fervo a água direto E separo Dessa forma mesmo Eu acho que dá muito trabalho Se passar Essas 500 gramas De pó de coco Na peneira Mas Mas uma coisa assim Que geralmente As pessoas fazem Pelo menos Eu sempre fiz Antes de usar Esse processo direto Era Reservar Esses fiapos Tá Reservar Esses fiapos Aí Do pó de coco Pra usar Como Substrato de fundo De aquário De rívolos Tá Que eles gostam Bastante Desse substrato Aí De fiapos De fundo Então tá Essa foi aí A segunda etapa Do vídeo Que é A fervura Da água E eu expliquei Também o processo Que você deve Escorrer Essa água Após a água Esquentar Esfriar Deve escorrer Essa água Num filtro de café E Esse processo Se repete Mais três vezes Aí Ou então Enquanto você Achar necessário Pra poder Retirar Esse excesso De tanino Esse tanino Aqui pessoal Ele não É um tanino Bom Assim como Uma folha De amendoeira Da praia Aquela Catapa Né Nome científico Aí Isso aqui Como eu disse É Uma água Que pode ter Restos de Patogênios Aí Sujeira E qualquer Outra coisa Que seja Ruim Para os peixes Então Por isso Que é importante Você também Filtrar Essa água Tá ok Então Vamos pro Próxima etapa Aí Do processo Um abraço Pessoal Continuando Que o vídeo Eu precisei Passar pelo processo De fervura Do pó de coco Pra tirar o excesso De tanino E desinfetar Por mais três vezes Até que eu Que não tivesse saindo Quase nenhuma Nenhuma cor Desse pó de coco Que é o processo Que eu falei Ferve a água Deixa de repouso Espera esfriar Passa pela peneira Ou pelo funil Até Escorrer toda a água Do balde Então agora Esse processo Eu vou deixar Esse balde Com sal grosso E vou deixar Por 24 horas Aí de molho Pra terminar Aqui o processo De desinfecção Depois de retirar Deixar mais um dia Só com água Descolorada E secar Preparando assim Pra forrar os aquários Bom Um copo mais ou menos Aí desse tamanho Assim Até Pode colocar Até a topo Aqui de sal Os dois copos Desse Ou então Até você achar Que Que essa água Já tá Bem Bem salgada Tem que provar mesmo Tá Com a ponta da língua Só não bebe isso Jogou Deu uma misturada Aí Com Uma colher Ou sei lá Vai pra misturar E deixa de repouso Por 24 horas Escorreu Passou pelo funil Isso aqui Normalmente Tirar Essa água salgada Deixar de repouso Mais 24 horas Com água Descolorada Secou E tá pronto Pra poder Ir pros aquários Ok Até a próxima etapa Pessoal Dando sequência Aí O processo De desinfecção Tratamento Do pó de coco Por aquilo E fiches anuais Vou mostrar pra vocês Aqui A última etapa Que foi Ter deixado O pó de coco Em De banho De banho Na água Na água Doce Descolorificada Durante 24 horas Eu até deixei Mais Que foi 48 horas Que eu esqueci Foi até bom Porque Deu pra tirar O resto De tanino Que tinha E também Deu pra tirar Bastante O sal grosso Da etapa Anterior Então Aquele meio litro Aí Meio litro Não Cinco litros Balde de cinco litros Que eu usei Pra colocar Metade do pacote Da Doa tufa De pó de coco Coco verde Deu Praticamente Quatro litros Aí Três litros Três litros De tufa Tratada E pronta Pra ser usada Vou mostrar Pra vocês Agora É Como é Que eu uso Nos meus aquários Usando Um aquário De notobrancos Esses notobrancos Aqui Você vê Que eu espalho A tufa No fundo Tá Deixo um centímetro Aí pra eles Eles são Aradores E eu vou Retirar Eu vou retirar Essa tufa Que já tá Aqui Já tá Na hora De retirar E eu vou Colocar Vou tentar Filmar Aí como é Que eu faço Colocando Essa tufa E enchendo O aquário Novamente E colocando Novamente Os peixes Vamos tentar Fazer Isso aí Dar um corte No vídeo Agora E E Recomenço Então Vou tentar Aqui Mostrar Pra vocês A colocação Primeiramente Eu deixo Aqui Na metade Do aquário Só Pra outra Metade Ficar com A planta E pra onde Eu coloco O alimento Então coloco Um filtro De água Aqui Vou dar mais uma pausa Continuando Vou colocar De volta As plantas Artificiais Então Filtro Que já tinha Aqui Colocar Um pouco De água Os peixes Estão aqui Dentro Tá pessoal Pode parecer Meio rude Meio rude Não sei Você pode Estar achando Que vai matar O peixe Mas não vai Não Vocês vão Ver o que Eu vou Fazer Aqui Bom Vou dar Uma pausa Só pra você Pra não Ficar muito Longo O vídeo Pra vocês Já entenderam Mais ou menos Como é Que é Daqui A pouco Eu continuo Continuando Vou colocar De volta As plantas Artificiais Então Filtro Que já Tinha Aqui Colocar Um pouco De água Os peixes Estão aqui Dentro Tá pessoal Pode parecer Meio rude Meio rude Não sei Você pode Estar achando Que vai Matar O peixe Mas não Vai não Vocês vão Ver O que eu Vou Fazer Aqui Vou dar Uma pausa Só pra você Pra não Ficar muito Longo O vídeo Pra vocês Já entenderam Mais ou menos Como é Que é Daqui a pouco Eu continuo Bom Uma coisa Muito importante Que eu esqueci De falar É que você Deve descartar 50% Desse aquário Aí Do seu Recipiente Onde os peixes Estavam Antigamente Com a tufa E Repor o restante Com água nova Então Pra fazer A verificação Vou mostrar Pra vocês Aqui Como é Que tá O PH Isso aqui É uma PH Digital Que você pode Encontrar Qualquer loja De eletrônicos Online Recomendo AliExpress Então Aqui O PH Tá Muito baixo Muito ácido Tá Essa água Que anteriormente Tava com 6.5 Tá com 5.4 Ou seja Tá muito Ácido Então Vou repor Aqui Uma água Com a água Que eles Estão Acostumados E isso Aqui Vai se Equilibrar Então É isso Pessoal Se alguém Tiver Alguma Dúvida Pode Colocar Nos comentários E Não Deixe De dar Sua Curtida Falou Muito obrigado A Tiver Abertura